Agora a gente para aqui pra ver essa formação do Paredão aqui de leve. Pô, deixa eu falar, manhã. Essa questão de botar um negocinho de coração no olho, o cara ali é moda agora? Botou fiel, manhã. Botou fiel, manhã. E aí, Duca? Você não curta essas votações assim, não, manhã? Ah, porra, vou votar nele porque eu sei que ele não vai tomar nenhum voto. Qual é, mano? Pô, a gente já tá na terceira semana de jogo, mano. Pô, não é possível. Porra, desculpa, irmão. Já falei essa porra. Eu realmente não me conformo, tá ligado? Do cara chegar na hora e não tem quem votar, tá ligado? Porra, vai tomar no cu, cara. Tu teve a semana inteira pra pensar no voto, cara. Tu não chegar na porra do dia da votação com 2 sobre 2, porra! Pelo amor de Deus, cara! Porra! Uma semana, cara! Porra, pelo amor de Deus, irmão. Impressionante, cara. Pô, o pior é que o Arthur vai voltar, eu acho, manhã. Eu acho ou não, né? Ele vai. A galera vai entender nada. Vai ter uma Maria. A Maria tá puta, manhã. A cara da Maria. Tá puta da vida. A cara da Maria é pica, manhã. O Lucas vai rodar, hein? Pô, velho, não dá, mano. Não dá, mano. Os caras conseguiram estragar o voto aberto, irmão. Os caras estão conseguindo estragar o voto aberto, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Porra, não tem que botar mais 2, não, mano. Tem que botar mais 10 dentro da casa, tá ligado? Pô, não tem como, mano. Os caras não querem jogar o jogo, pô. Os caras foram pra uma coluna de férias, pô. Como é que pode em 3 semanas convivendo com as pessoas? Tu não criar 1, 2, 3, 4 inimizades. Não existe ninguém tão gente boa assim, cara. Tá maluco, porra. Caralho, tu chega no teu primeiro dia de aula, tu já não gosta de 10 moleque, pô. Aí depois na segunda semana, 10 moleque que tu gosta e tu odeia, tu gosta de outros 5... Porra, pelo amor de Deus, cara. Só no olho tu já fala, você fica chato pra caralho. Porra. Aí fica... Não sei, Tadeu. Eu não sei. Tu teve uma semana pra pensar, doidão. Aí não tem como te ajudar, porra. Porra, tipo assim, papo reto. Todo respeito. Porra, de coração, a Jade tá interpretando um papel ali, tá ligado? Não tem jeito, pode perceber. Porque ela faz as paradas scriptadas, né, mané? Tá ligado? Porra, tipo assim, o bagulho é... Ela tá vivendo um filme, pô. Porque essa é a publi... É a publi mais longa da Jade Picou, né? Porque se ela faz um combo de 10 stories, ela ganha um milhão e meio. Só que ela foi pro BBB, que é tipo 3 meses, ela ganha um milhão e meio, se ela ganhar. É a maior publi da história dela. Mais longa a publi. Então ela tá ali, porra, na brincadeira dela, ela fez ali a jogatina. Tá tranquila, mano. Essa pergunta, cara. É a terceira semana... De novo, eu vou repetir. É a terceira semana e as pessoas estão perguntando em quem pode votar, pô. Vou falar, não. Juro, juro, juro. Ai, ai. Vou sair de maluco aqui, hein? Não. Não pode sentar aí. Não. Tenta no chão, porra. Pô, é, cara? Os caras tão querendo sacanear, pô. Pô, é? Pô, os caras tão querendo sacanear, pô. Porra. Não dá, irmão. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. O cara faz de sacanagem, tá ligado? O cara faz de sacanagem. Pô, pode sentar aqui. Terceira semana. Terceira. Ah, mas ele foi líder, né? Ele foi líder três vezes seguidão. Não, nunca foi. Nunca foi líder. Cara, segue alguém tossindo pra caralho, hein? Quem que tossiu agora pra caralho? Pô, eu ouvi errado. É o Vini? Pô. Chico Barney tuitou. Ainda abalado com o Lucas perguntando se era pra sentar no confessionário. É a terceira semana dele na vigésima segunda temporada do programa. Pô, irmão, vai tomar no cu, cara. 22 anos de programa. E ele está um mês dentro do programa. Porra, doidão. Não tem como, cara. Não tem como não se irritar, cara. Sem sacanagem, cara. Porra. Ai, meu Deus. É inacreditável, inacreditável. Caralho, o Douglas foi parar no paredeco. O Douglas foi no 1, mané. No 1. Olha, olha. Meu Deus, ele quebrou a cabeça. Caralho, cara. O Lucas Biruta. Meu Deus do céu, cara. O cara arrebentou a própria cabeça. O Lucas Biruta, pô. Ó. Quase que ela vai no 23, doidão. Quase, quase. Detalhe, detalhe. Xiii. O Douglas vai... Hum. O Douglas já está tudo igual, hein? Neuza. Colocou a cabeça no lugar. Ih. E aí, mané? O Douglas vai se retar agora, hein? Não foi, pai. Tá perdido? Meu Deus, foi no 21, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nayara avança pra última fase, hein? Pô, o Lucas tá derrubando a porra toda. Então eu vou lançar a aposta aí. A Nayara vai se salvar sim ou não? É isso. Fudeu, hein? Douglas chegou, hein? Os três no final, hein? O Lucas se salvou. Nayara vai se salvar? Sim. 42%? Não. 58%. 107 milhões de pontos estão sendo distribuídos de volta. Porra, é o barão da piscadinha, né, meu irmão? Respeita, né? É um paredão só de camarote, né, doidão? É isso? É, eu acho que não vai ter jeito, não. O DG vai embora, filho. Vai, não? Pô, cara, então... O que a Mayra Card vai votar é brincadeirinha de neném.